MÚSICA TARUNO MUNIGASO Sentindo-se impotente, sacerdotisa? Como é poder tudo ao seu redor desmoronar? Ruir e sequer ser capaz de mover um único dedo. Frustrante? Humilhante, não é? Mas foi assim que eu me senti durante todos aqueles anos. Uma maldita marionete! Um brinquedo! A deusa Ambrócia deseja a pedra que você possui. E já que não quer me entregar, destruirei tudo até encontrá-la! E no fim, caso não encontrem a pedra, desejar pela morte será sua única súplica que jamais será atendida! Pois farei de sua vida a pedra da alma tão desejada por Ambrócia! Ahahah! Ahahahahaha Um, 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 um.